Dá uma olhada aqui, a Inter de Limeira, Série D de dado, vamos conferir o jogo. Joga em casa amanhã, 4 da tarde, contra o Água Santa, confronto paulista na Série D. É a terceira rodada. E é o seguinte, com duas vitórias nas duas primeiras rodadas, a Inter de Limeira é líder absoluto no grupo. Esse grupo da Inter é o grupo 7, tá? Da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas apesar do bom momento, na última semana, foi bem movimentada para o Leão da Paulista. A Inter apresentou um novo técnico, que é o Felipe Conceição, para substituir os trabalhos de um ano do técnico Júnior Rocha, que veio para o Guarani. Inclusive, ele foi apresentado oficialmente essa semana. E já comanda a equipe amanhã contra o Água Santa. Confira aqui, a gente separou um trechinho do Felipe Conceição, falando sobre a sua chegada na equipe de Limeira. A gente está no segundo dia de treinamento, mas já muito satisfeito com o trabalho que foi encontrado. Normalmente, eu tenho pego trabalhos difíceis, de que você precisa fazer todo o movimento, de construção, de ruptura, de muitas coisas. E aqui não. Aqui é uma continuidade do trabalho. Então, facilito o meu trabalho. Mas é lógico que a gente vai procurar agregar coisas que a gente traz na bagagem, para que a equipe da Inter fique cada vez mais forte. Boa sorte ao Felipe Conceição, que é bom treinador. Boa sorte ao Felipe Conceição.